A situação entre Simária Mendes e seu ex-marido, Vicente Skrig, continua tensa com acusações e disputas financeiras. Em uma entrevista recente, Skrig negou as acusações feitas por Simária de que ele teria furtado 5 milhões de reais de suas contas bancárias e afirmou estar enfrentando dificuldades financeiras devido às batalhas judiciais com a cantora. Após anunciarem o divórcio em outubro de 2021, Skrig retornou para a Espanha, seu país natal. Ele revelou ter sido obrigado a deixar a residência que morava com Simária no Brasil e atualmente vive em uma propriedade em Valência, que faz parte da disputa dos bens do ex-casal. Em junho do ano passado, a justiça determinou que o imóvel ficasse com o empresário. Simária acusou Skrig de desviar dinheiro das contas conjuntas do casal para uma conta pessoal. No entanto, Skrig afirmou que as acusações são contraditórias e que sua capacidade financeira foi prejudicada pelo processo de divórcio e pela pensão estipulada pela justiça, alegando que o valor excede suas possibilidades. O empresário questionou a mudança de postura de Simária, mencionando que ela era considerada uma excelente empresária e que seria difícil acreditar que alguém com esse perfil pudesse ser enganado. Ele também expressou sua frustração em relação à dificuldade de acesso às provas desde janeiro, após acionar seus advogados. A disputa entre Simária Mendes e Vicente Skrig continua em andamento, com ambos os lados apresentando suas versões dos eventos. É importante lembrar que as informações aqui apresentadas são baseadas em declarações dos envolvidos e podem estar sujeitas a interpretações diferentes durante o processo legal. E para mais notícias dos famosos, assine o canal. Aquele abraço!